Durante essa semana serão exibidos os filmes Betão Roncaferro e Zé do Periquito. A ação é realizada pelo SESC de Pato Branco em colaboração com o Museu Mazaropi. Na quinta-feira pela manhã a gente vai estar exibindo o Betão Roncaferro e no sábado em parceria com o Céu das Artes nós estaremos descentralizando essa exibição e levando para lá para que a gente também consiga atender a comunidade daquela região. E lá no Céu das Artes a gente vai estar exibindo o Zé do Periquito. Então a gente sempre gosta de salientar que a gente traz os filmes para aqueles clientes que já fazem parte dessa história, já conhecem o Mazaropi, mas que também o grande objetivo é trazer as novas gerações para esse círculo para que a gente consiga não só resgatar a memória do Mazaropi, mas perpetuar também as obras desse cineasta que é sem dúvida um dos maiores aqui do Brasil. A iniciativa teve início na terça-feira com a participação dos usuários do Crass de Coronel Vivida na primeira sessão do Cine Sesc. Essas atividades coletivas já propiciam para eles espaços de acesso à informação, de contato com outros idosos, uma vivência que quebre um pouquinho aquela rotina. E essa atividade deles poderem reviver esses momentos que fizeram parte da juventude e hoje com um outro olhar, com uma outra expectativa, uma outra vivência, um amadurecimento, isso é muito e muito importante mesmo. E a gente percebe que isso foi recebido muito bem por eles, pela adesão mesmo que eles tiveram em se organizar para estar aqui presente hoje. A participação nas sessões do Cine Sesc é aberta a todos. As exibições são gratuitas e não requerem inscrição prévia. Além do filme, os participantes recebem pipoca para enriquecer a experiência. Segundo Viviane Ferreira, a técnica de cultura do Sesc, esse evento é uma oportunidade de reviver e preservar a história de Mazzaropi. Mazzaropi, em pouquíssimo tempo, ele produziu mais de 30 filmes e o bacana é que ele participou de todos. Então, ele é um grande diretor, é um grande cineasta, mas também foi um grande cantor, um grande ator, diretor, escritor. Então, ele foi multifacetado. E a gente não pode deixar essa imagem, essa personalidade se perder com o passar dos anos. O próprio petróleo não fez o petróleo.